Estamos chegando no acesso à cidade de Curitiba, São José dos Pinhais. À direita nós vamos a São Paulo e redos seguimos para São José dos Pinhais. Rumo a Curitiba. Açadia, Dalsog, estão por aí. Curitiba, Ponta Grossa, Foz da Inglasso. Reto, Curitiba, São José dos Pinhais. Começa por aqui a Rodovia das Torres. Logo, logo estaremos nos aproximando. Agora temos que se acostumar com números de semáforo. Olha só, é um movimento do Paraná. Um Picasso, um carro que corre, as caminhas cortando a nossa frente. E agora o semáforo aponta a cor verde e a dada largada. Como sempre um Fiat na nossa frente. Cemitério São José dos Pinhais. Cemitério São José dos Pinhais. Aqui o tempo já parece melhor. Não está chovendo mais. E há um intenso movimento de carros pela Avenida Asfalgar. Lombadas também não faltam aqui no Paraná. HOTEL IDES HOTEL MUNDIAL Também continuamos na Hungria. Tanto em Budapest como Pepechá. Começa então a rodovia, o trajeto com as torres. E encerramos então.